Se tá querendo prazer hoje eu vou te dar Se tá sozinho eu vou lá e te acompanhar É hoje que eu te pego e te arrepio todo Vai sentar, vai sentar garota Vem sentar pro pai Vem sentando No colo do pai Vem sentando Vai Oi, vem sentando, vai Oi, vem sentando, vai No colo do pai Vem sentando, vai Vem sentando, vai Oi, vem sentando, vai O menino te satisfaz Oi, vem sentando no colo Oi, no colo do pai Oi, vem sentando, vai Hoje vem sentando vai, hoje vem sentando vai No colo do pai, no colo, hoje no colo, hoje no colo do pai Mineirinho, pega a fita, então vai Tchau